De volta com esse radar de sexta-feira que recebe rapaziada Zamba Bem. Beleza, gurizada? De boa, tranquilo. Bom, tá ligado, tá ligado. Não te preocupa, você não tá saindo aqui, mas a galera que tá em casa tá ouvindo. Cara, me diz o seguinte, Leandro. Preparando já o primeiro disco. Tipo, vocês já tocaram no primeiro bloco, uma primeira música tinha uma levada mais de samba, segunda uma levada mais de reggae, mais que uma guitarra mais pesada. Tipo, como é que vem esse CD? Como é que vem esse disco de vocês aí? É a mistura que a Zamba sempre propôs pra cena, né? Na verdade, a gente fez um EP, essa primeira música é da Lua, né? Ela é a música de trabalho do nosso primeiro EP. Que tem um clipe bem bacana também, né? Isso, o clipe tá lá no YouTube. Mas, na verdade, a nossa essência é essa. A gente se permite miscigenar os nossos ritmos, né? Eu acho que essa é a nossa grande ideia, assim. Tanto vem o samba, tanto vem o reggae, tanto vem o groove e a gente tenta fazer com a nossa cara, né? A gente se permite a tá fazendo essa mistura, que quer dizer o Zamba, né? Mistura de ritmo e mistura de raças. Sim, cara, e é uma coisa bem sintomática aqui da galera que tá fazendo o som aqui no Rio do Sul. Seja, tipo, bandas como a Produto Nacional, que toca reggae, mas tem uma característica super própria. Ou bandas do swing, que tem uma característica completamente diferente das bandas que fazem samba no resto do Brasil. Tipo, a galera que tem um som mais peculiar, assim. Tipo, vocês tão nessa linha de fazer uma coisa bem gaudéria nesse sentido, assim. Isso, eu acho que o Brasil tem muito isso, né, cara? A gente é uma mistura só, né? Tanto no ritmo quanto na raça, enfim. Então, a Zamba, ela se permite a isso. É um desafio, né? Ela se permite a tá misturando tudo que a gente acha que tem que ter no som. Enfim, sem ter aquela regra, né? De um reggae. Mas aí tem um reggae com uma guitarra mais metalzinha no meio, entendeu? Tem um samba, mas tem uns pica-pau que é do Marley, entendeu? Então, essa é a proposta nova que a gente traz, assim, sabe? Uma coisa que é uma verdade nossa, né? E essa aí é a essência da Zamba. Bom, a gente tá na ponta aqui do Rio Grande do Sul. A gente fala em música gaúcha, não sei o que, mas a gente é Brasil, né, cara? A gente não pode deixar de esquecer disso sempre. A gente tem que lembrar disso sempre, né, cara? Isso. E a banda, lembrando bem, tem o Roda de Zamba, né? Que é um projeto que a gente faz junto com uma outra rapaziada também, lá do Vida no Sul Instituto, né? Que ele mistura ritmos de bandas daqui todo último domingo nos parques, né? A TVA já esteve lá, já fez uma matéria com nós, né? Então, esse nome Zamba, ele ultrapassa só o som, né? O nosso disco, ele vai vir com bastante mistura de ritmo, mas a banda, nos projetos que fazem também, mistura muita... É um conceito pra você. Isso. A gente chama de a pluralização dos ritmos. Cara, e o show, galera, desse final de semana aí? A galera vai poder conferir isso tudo no palco. Como é que vai ser essa festa aí? Opinião, Baile do Síndico, agora sábado, né? Faz um ano do Baile do Síndico. É uma das principais festas black que tem aqui, né? Que acontece uma vez no mês no sábado. Vai ter Zamba Bem, vai ter G Powers e DJ Iporá. Pô, a galera tomando conta de novo ali do Opinião. Uma época do Opinião, eu me lembro, cara, tipo, nos anos 90 ali, tocava Dorinho, tocava... Isso. Tocava uma gurizada, tava lá, velho. Agora a gurizada sumiu um pouco, mas retomando as festas blacks do Opinião. E no Baile do Síndico é a estreia da Zamba, né? Então é uma estreia. A gente não tinha... Eu não tinha ido lá ainda, mas sempre ouço falar muito bem da festa. E garanto que vai estar um... Pô, G Powers, cara. Poramba, vai estar... Um mestre, mestre. Black total. Cara, a próxima música é uma música já nova, cara? Vai estar um novo disco que a gente acha que sai esse ano ainda. Eu tenho certeza disso. Que é independente, né? É um disco que tá sendo feito um ano já. Então acho que esse ano sai o primeiro disco da Zamba. A gente não tem muita pressa assim, sabe? A gente quer fazer um negócio que fique bacana e a nossa cara. Cara, é a primeira vez que eles tocam essa música aqui. Tocaram outras vezes aqui é a primeira vez que eles fazem. Primeira vez. Discreto. Pô, então vamos lá. De maneira discreta eu vou saindo e vocês fazem o som. Gostei do trocadilho, velho. Valeu. O que vale em nossos dias é ser feliz. Andar por cima da rotina e sempre achar Um bom motivo pra não desistir e procurar Algum romance pra se distrair. Zamba, vem, 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 vem. Nossa cara não tem volta, foi uma só. Eu não paro de correr até encontrar Um assunto que me prenda, que me deixa em paz Aquele papo tão gostoso que o amor nos traz Valorizo os caminhos que percorri São a história de uma vida que faz valer O amigo que passamos E hoje onde estamos Logo só pra gente sentir Algo ficou diferente Ver você e me fazer de sonsu Passar reto e parecer discreto Tudo que vale em nossos dias é ser feliz Mudar por cima da rotina e sempre achar Um bom motivo pra não desistir e procurar Algum romance pra se distrair Agora vê seu amor numa tatuagem Tão bonita e riquitada como você O seu emprego é nas belezas que vivemos juntos Só o que vale eu vou passar pra frente É 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 pra frente Passar reto e parecer discreto Ver você e me fazer dissonso Passar reto e parecer discreto 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 Zamba bem Beleza, zamba bem Olha só, fechando a fatura aqui Hoje às 10 da noite em Garibaldi No Retro 81 Classic Pub Tem show da banda Identidade E é com o vídeo da música Não Para de Dançar Da Identidade, extraído do DVD 3xRock Que a gente encerra o Radar desta sexta-feira Um bom final de semana para todo mundo E até segunda-feira Tchau